Essa é a primeira parte dessa música que é sensacional Então eu vou te ensinar hoje todo o passo a passo pra tocar Vamos nessa? Você vai começar no 7, 7, 5 e 7 Certo? Então Após essa parte você tem 7, 7 na corda número 3 e 4 E 5 e 7 na corda 2 e 3 Então O meu conselho nesse trecho é Tente fazer com seu dedo 3 e 1 e 4 Ok? Não esqueça do 4 Então Mais uma vez Você pode verificar a tabulatura aqui em cima na tela Vai te ajudar bastante Então o segundo trecho é Então Casas números 5 Dedo 1, 2 e 4 Então 5, 5 5, 5 Na corda de números 3 e 2 Casa número 8 Na corda número 2 E 5 na corda número 3 E 5 e 5, 5 mais uma vez Então olha só Mais uma vez Eu tô nesse segundo compasso Ok? Você pode ir na tabulatura Terceiro compasso Você tem o dedo número 1 e 3 Você vai tocar tudo solto Primeiro Então 3 solta Depois o 2 E volta para o 3 Beleza? Então Corda de 3 e 2 Agora Dedo 1 Que eu te falei Na casa número 1 Corda solta mais uma vez E fecha no 3 e 1 Na corda número 2 Vamos tocar tudo de novo Vamos lá Beleza? Esse é o fragmento 3 E o último fragmento Então Dedo número 1 e 3, né? Casa 3 2 3 1 3 1 E 0 E aí E aí E aí E aí Obrigado.